Conta da Prochazki Ah, da Cristina Prochazki Que história é essa, quer saber? Então vou contar, então obrigado por ter lembrado da Cristina Prochazki Minha amiga, tá bom filho, você tá bem aí ou não? Tô bem, tô soltando de paraquedas Ah, nossa que legal O papai tá trabalhando e eu vou soltando de paraquedas Alguém tem que trabalhar nessa vida né pai É, vai tá, teu irmão tá aqui Vai te mandar um abraço aqui, manda um beijo Abraço Luiz Olha como ele é emocionante, tem abraço Luiz Bom, obrigado filho, um abraço Papazinho Essa espermatozoide evolui